Olá, boa noite. Um dia para refletir. O panorama de hoje analisa a situação das mulheres na sociedade. A luta contra o preconceito e a violência de gênero e a busca por espaços onde predomina a presença masculina. Veja também, sociedade de nefrologia alerta para aumento de doenças renais entre pacientes do sexo feminino. E ainda os gols da última rodada do gauchão. Elas foram às ruas da capital marchar em protesto contra a discriminação neste Dia Internacional da Mulher. Em ato público no centro de Porto Alegre, representantes de movimentos sociais defenderam direitos e a igualdade de gênero. As pequenas acompanham as mães desde cedo. Para nós mulheres é importante e ela aprende, né? Desde cedo ela já fica aprendendo. Aprendendo e ensinando que ao longo da história, juntas e em marcha, as mulheres sempre lutaram por seus direitos. De igualdade, de voto, de liberdade. Hoje, forças femininas de diferentes movimentos sociais e sindicatos se uniram para denunciar o presente. A gente está sempre na rua lutando em defesa da democracia, né? Em defesa da soberania nacional, em defesa do direito das mulheres e em defesa da autonomia do nosso corpo. Hoje as mulheres perdem vagas para os seus filhos nas creches. As mulheres perderam a sua casa lilás, perderam seus espaços de proteção. As mulheres perderam seus postos de trabalho. E onde consegue, tem um salário infinitamente menor em relação aos homens. Então, é essa a luta que nos traz para a rua hoje. A concentração iniciou às 7 horas da manhã, nas proximidades da rodoviária. Às 9, começou a marcha. A primeira parada foi em frente à prefeitura de Porto Alegre. Cerca de 500 pessoas participaram do ato. Cada uma lembrou de reivindicações que são de todas. A manifestação seguiu até o Palácio Piratini, onde representantes dos movimentos discursaram, prometendo manter a mobilização ao longo do ano. Nós vemos uma conjuntura de grande retrocesso, em que as liberdades democráticas, os movimentos sociais são criminalizados. Um retrocesso de centenas de anos em pouco tempo. Mulheres da classe trabalhadora, diversos segmentos, diversos movimentos da sociedade civil, nós nunca estivemos tão unidas e articuladas em defesa desses direitos. Aqui não tem raça, não tem cor. Aqui existe classe. E nessa data em que a gente celebra os direitos e as conquistas das mulheres, é impossível não lembrar também da violência de gênero. É verdade que o número de vítimas femininas de homicídios diminuiu mais de 10% na última década, mas um dado preocupante foi apontado pelo IPEA. 70% das mulheres que sofrem violência doméstica não denunciam o crime. A reportagem é da TV Fevalho. De janeiro a junho de 2017, houve mais de 30 mil casos de violência contra a mulher no Rio Grande do Sul. Em 2016, uma em cada três mulheres sofreram alguma violência no Brasil. A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou moral no Brasil, segundo o Instituto Maria da Penha. Esses são apenas alguns números da violência contra a mulher no Brasil e no Rio Grande do Sul, mas eles podem ser ainda maiores. Só em Novo Hamburgo, até o início do mês de outubro do ano passado, foram registradas 315 denúncias por agressão. A história da violência contra as mulheres não se dá de hoje. Ela já vem de alguns anos, de alguns séculos e até mesmo noticiado antes de Cristo. A violência em si paralisa completamente as pessoas, sejam mulheres ou sejam homens. A violência impacta demasiadamente. A primeira questão que a gente vê claramente é que a violência vai destruindo a autoestima de uma mulher. Os dados também alertam para as formas como surgem as agressões. Elas podem começar com pequenas brigas entre o casal e o acúmulo delas, na maioria das vezes, faz com que acabem ocorrendo a violência física, se transformando assim em um ciclo de violência. A polaridade da violência vem no sentido de que a gente tem essa fase de tensão, onde acontece muita agressão verbal, muita violência psicológica, falando um termo mais científico, violência psicológica. A partir disso, ela vira um crescente e se parte para a agressão física, que é o que a gente mais vê na denúncia, na lei Maria da Penha. Com a intenção de diminuir os casos de violência contra as mulheres, dia 7 de agosto de 2006 foi decretado a lei Maria da Penha. A legislação entrou em vigor em 22 de setembro do mesmo ano e estabelece os tipos de crime que são cometidos em relação ao sexo feminino. Os sintomas da violência podem se agravar com o passar do tempo. Um deles é a depressão. Se você que está percebendo que tem algum conhecido que está sofrendo esse tipo de violência, que dê um olhar mais específico para esta pessoa, que se aproxime, peça se ela precisa de ajuda e indique os locais onde ela possa pedir ajuda se ela não se sentir confortável para fazer com você. Mesmo com a criação da lei, muitas mulheres não denunciam casos de violência por medo ou porque sofrem alguma ameaça do agressor. Em 2015, cerca de 71% das mulheres que sofreram agressões não realizaram a denúncia. Violência contra a mulher é crime. Ajude a denunciar. Ligue para o número 180 ou procure uma delegacia da mulher para fazer o boletim de ocorrência. E hoje também é o Dia Mundial do RIM. A Sociedade Brasileira de Nefrologia coordena uma campanha que tem o objetivo de divulgar ações de prevenção às doenças renais. Consuelo leva uma vida normal. Cuida da casa, brinca com a cachorrinha Kika. Mas há cerca de seis anos, uma doença renal quase tirou sua vida. A pielonefrite, infecção do trato urinário que afeta os rins e causa a insuficiência desse órgão, que é responsável por filtrar as toxinas do sangue. Por muitos anos, ela se submeteu à hemodiálise. Chegou a fazer um transplante, mas o problema voltou. A pedagoga aposentada teve que retornar à hemodiálise. Já bastante debilitada, em 2012, fez um novo transplante, desta vez bem sucedido. Ela lembra dos momentos difíceis antes da cirurgia. Segundo as quartas e sextas eu fazia hemodiálise, então eu não podia ficar sem. Eu ficava restrita, eu tinha que ter cuidado com alimentação, com líquidos que eu ingeria, porque isso poderia me trazer problemas na... Depois na hemodiálise eu passo mal, durante a sessão de hemodiálise e até outros casos sérios. Eu não podia sair e viajar, a não ser que eu fosse para um lugar onde eu conseguisse uma hemodiálise, que dependendo do lugar também podia ser arriscado, porque clínicas de hemodiálise tem que ter muitos cuidados. Consuelo faz parte das estatísticas que contabilizam 195 milhões de mulheres no mundo com doença renal crônica. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na mesma data que o Dia Mundial do RIM, a campanha da entidade este ano é voltada para o público feminino. O mote deste ano são a mulher, é o RIM saudável na mulher, então a preocupação com a saúde da mulher. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, no país, o número de pacientes com doenças crônicas renais que precisam de diálise cresceu de 42 mil em 2000 para 122 mil em 2016. No mesmo ano, cerca de 6 mil pessoas fizeram transplante de RIM no Brasil. O procedimento aumentou 10% em 2017. Um dado preocupante revela que as doenças renais crônicas decorrentes de problemas nos RIMs são minoria no Brasil. A pressão alta e o diabetes são principais causadores da enfermidade. Basicamente, nós podemos dizer que existem doenças que comprometem o RIM, que têm uma origem imunológica, existem outras doenças que têm origem genética, que são doenças que a pessoa nasce com elas, e existem doenças secundárias a outras alterações que ocorrem no organismo, como hipertensão arterial, diabetes e méritos, que acabam por comprometer o RIM. Do alto da sua experiência, Consuelo fala como cuidar da saúde dos RIMs. A revisão, não deixar passar, está sempre assim, ah, não, não tenho tempo, tenho que trabalhar. Não existe isso, tem que trabalhar. A saúde da gente tem que ser em primeiro lugar. Estou bem, não preciso ir, precisa. E ainda hoje, vejo os gols da última rodada do gauchão. E depois do intervalo, a busca por espaço das mulheres no cinema brasileiro. É daqui a pouco. E a sétima arte e as mulheres no cinema brasileiro, em geral, vem crescendo a presença de mulheres em filmes. Mas uma pesquisa mostra que elas ainda têm um longo caminho a trilhar nessa indústria. cinema, lugar para se distrair e também para refletir. É aqui que homens e mulheres se reúnem para prestigiar uma arte que há anos vem fazendo tudo igual. Mudam os roteiros, mudam os artistas, mas em se tratando de igualdade de gênero, o filme é quase sempre o mesmo. E o lugar das mulheres é desse lado aqui da tela. Uma pesquisa da Agência Nacional de Cinema comprova. Dos 142 longas-metragem nacionais lançados em 2016, 75% foram dirigidos por homens brancos, 19% por mulheres brancas e nenhum por uma negra. E por que isso é importante? A gente precisa de representatividade, não só de mulheres, né? Das diferentes identidades que a gente tem, justamente porque quando a gente não tem representatividade, a gente continua assumindo que o neutro, o neutro é o masculino. E a gente sabe que não é. Ana Luíza Azevedo é uma exceção. Desde os anos 1980, é uma figura importante do cinema brasileiro. Já dirigiu e foi roteirista de vários filmes premiados. E é um dos poucos nomes que aparecem na ficha técnica dos filmes, nos créditos das produções cinematográficas. O cinema não é diferente disso. O cinema, diferente das outras artes, ele é também uma indústria. E a indústria é masculina. O comando das televisões, o comando das indústrias, ainda é muito masculina. Se a gente for ver um percentual de quem são as cabeças das grandes, empresas das grandes, ele é masculino, majoritariamente. E não é só a quantidade de homens num set de filmagens que denuncia o machismo. O comportamento de muitos deles também. A gente fala alguma coisa e as pessoas, ah, tal, não sei o que. Aí tem um companheiro ali, fala a mesma coisa e todo mundo presta atenção no que ele disse. Isso se repete muitas vezes. É muito engraçado, dá muita raiva, né? E não é só nas reuniões de cineastas que as mulheres não podem falar. Em muitos filmes, elas sequer têm diálogos que ultrapassem as 100 palavras. Em uma lista de 22 premiados pelo Oscar, o tempo de fala dos homens é sempre maior. Um clássico de 1994, A Lista de Schindler, não tem diálogos femininos. Ironia ou não, o que tem mais falas das mulheres é beleza americana, em que uma jovem vira objeto de desejo de um homem de meia-idade. A pesquisadora em comunicação dá uma dica importante para quem quer investigar se existe desigualdade de gênero nos filmes. Um teste que envolve apenas três perguntas. Existem mais de duas mulheres nessa produção audiovisual com nomes, né? Dentro dessa produção. Segundo, essas mulheres, elas dialogam entre si. E terceiro, se elas dialogam entre si, elas falam de algo que não seja homens. Então, por incrível que pareça, podem parecer perguntas bem bobas, né? Mas a maioria das produções cinematográficas não passa nesse teste. E se tudo isso parecer coisa de feminista radical, poucas palavras dão um recado. O feminismo é a ideia radical de que as mulheres são iguais aos homens, né? É isso. Então, por que a gente não pode ocupar as mesmas posições de poder? A partir de 1º de setembro, as placas de veículos em todo o país começam a ser substituídas por modelo que segue o padrão do Mercosul. Mais seguras também vão permitir a identificação automática dos veículos. A troca do sistema deve estar concluída até o final de 2022. Confira agora outras notícias neste resumo do dia. Estudantes ligados a movimentos negros ocupam a reitoria da URGS desde a noite de quarta-feira. Eles protestam contra alterações no sistema de verificação para ingresso na universidade por meio de cotas raciais. Funcionários não puderam ingressar no prédio ao longo do dia. Em nota, a instituição diz que, por causa da ocupação, o diálogo sobre o sistema de cotas está concluído, mas que os pontos definidos em reunião serão mantidos. No Dia Internacional da Mulher, a frota de veículos da rede de atendimento às mulheres em situação de violência no Estado ganha o reforço de quatro viaturas. Duas delas serão usadas pela Patrulha Maria da Penha e as demais pela Delegacia Especializada de Atenção à Mulher. As caminhonetes foram adquiridas com recursos de convênio com o governo federal. E na semana da conscientização do uso da faixa de segurança, várias ações educativas estão orientando a população da capital sobre a importância dessa sinalização destinada a pedestres. Durante as atividades, os agentes da IPTC também distribuem material educativo sobre segurança no trânsito. E agora o quadro Mundo Digital de hoje, onde o assunto é marketing. Uma especialista no assunto, a publicitária Luciane Freitas, diretora comercial da agência digital WIP, já está aqui conosco para tirar todas as dúvidas. Boa noite, Luciane, tudo bom? Boa noite, obrigada. Bem-vinda. Bem-vinda. Bom, vamos começar falando de inbound marketing, então, né? O que significa exatamente esse termo, que muita gente até sabe o que é, mas não conhece por esse termo, né? Sim. Na verdade, é um novo conceito, onde ele veio para ficar. Existe uma série de questões de, ah, mas será que fica, se não fica? Na verdade, ele já está desde 2009, ele veio à origem dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, se eu não me engano, o último dado é de 2011 e desde então ele está numa linha bem satisfatória e onde as empresas buscam essa nova forma de comunicar sem que seja de uma forma invasiva. É o que eu costumo dizer que é um marketing educado, né? Onde percebemos qual é a necessidade do cliente e isso é gerado de uma forma para atrair. O conteúdo é o principal, né? Então, nós como agência fizemos a gestão das contas dos clientes, né? Aliadas a ferramentas de apoio e com isso a gente tem como mensurar, né? O cliente que chega através de formulários, formulários que são via site, redes sociais, landing pages. Então, existem essas formas de atrações para que a gente possa identificar o que a Luciane quer, o que ela gosta. Então, hoje existe também um outro dado bastante importante que o cliente, ele já vai sendo produto ou serviço, ele já busca essa informação via internet, pelo Google ou site ou algo específico que ele queira e ele quando vai em busca disso, ele já vai sabendo o que buscar. Então, em vez do marketing de guerrilha, estou falando como leiga, me corrija, seria o marketing de atração? Exatamente, exatamente. Então, o marketing tradicional, ele existe e eu acredito que ele vai existir para sempre, mas a forma de atrair leads, né? Atrair pessoas, atrair clientes, essa forma que hoje ela é para dentro, né? A gente não faz essa comunicação para fora, né? Nós, o IP. Então, junto com essas ferramentas, nós temos como mensurar e colocá-los, esses leads em funil até atingir a conversão. Tem três pilares, né? Para a gente resumir rapidamente desse tipo de marketing, quais são eles? Na verdade, existem, dentro do conceito que nós atuamos, com as ferramentas de apoio, nós utilizamos, dentro de cada segmento, as empresas utilizam sistemas que são integrados. Então, o CRM é super relevante, é super importante que ele se faça presente para que a área de vendas, na verdade, se comunique com o marketing. Então, existem todas e uma série de outros sistemas, enfim, se houver, a gente tem como integrar e deixar isso tudo numa régua de relacionamento. Tá certo. Conversamos, então, aqui com a Luciane, dando um pouquinho da ideia desse conceito tão importante, tão atual aí, redes sociais, e-mail, enfim, para atingir os clientes rapidamente. Hoje é dia da mulher e é dia que tem muita compra. Muita compra. Então, está muito atuante. Obrigada, Luciane. Obrigada. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira. O tempo segue seco no Rio Grande do Sul. Amanhã, o sol brilha forte e esquenta a tarde em todas as regiões. Vamos conferir aqui no mapa? Fechando a semana, a previsão é de uma sexta-feira de sol e poucas nuvens em todo o estado. A umidade relativa do ar também permanece baixa, na casa dos 35%, em todas as regiões. As temperaturas seguem a média da semana. Em Porto Alegre, o dia começa com 18 graus, chegando aos 29 no decorrer do período. Em Caxias do Sul, em Caxias do Sul, temperaturas em elevação, mínima de 16 e máxima de 30. E o dia vai ser de calorão, na região de Santa Rosa, onde as temperaturas variam dos 18 aos 33 graus. Agora é a hora do esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos para falar de cinco jogos que movimentaram a noite passada pelo Gabuchão. É isso, né, Cristiane? Tudo bom? Boa noite. Isso mesmo, Lilian. Boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores. E foram os jogos que embolaram aí a ponta de cima da tabela. O Inter não passou de um empate contra o Cruzeirinho, em Gravataí, mas segue líder porque tanto Caxias quanto o Brasil de Pelotas empataram também ambos com 1x1 no placar contra São Luís e a Avenida, respectivamente. Já o Veranópolis venceu o Novo Hamburgo por 3x1 e está a dois pontos do Colorado. Hoje, daqui a pouquinho, ainda tem São José e Juventude. Se o Zequinha vencer, fica a um ponto do Inter. Nesse cenário, teríamos aí cinco times com diferença de dois pontos entre eles. Na outra partida da rodada, o Grêmio suou e venceu o São Paulo de Rio Grande, deixando a equipe do Sul do Estado numa situação bastante complicada. Vamos ver então os gols de três desses jogos? Olhe na tela. Utilizando o time reserva, o Inter encarou o Cruzeiro no estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí. O Inter teve poucas chances. Já o Cruzeiro obrigou o goleiro Marcelo Lomba a fazer boas defesas. Com o empate em 0x0, o Inter agora vai para a última rodada que marca o Grenal no domingo, às 5 da tarde. Já o Cruzeiro, ainda ameaçado pelo rebaixamento, vai enfrentar o Caxias na última partida desta fase de classificação. O time de Ijuí saiu na frente aos 28 minutos do primeiro tempo. Michel fez 1x0, São Luís. Michel, que é o artilheiro do gauchão, com sete gols. O empate Grenal veio no último lance da partida. Aos 48 minutos do segundo tempo, Ramon deixou tudo igual no centenário. O Caxias está em terceiro lugar na tabela, com 17 pontos. Já o São Luís ocupa a sexta colocação, com 14. Está aí então os gols de ontem. A rodada, ela fecha esta noite, às 7h30, lá no Passo da Areia, com São José e Juventude. Uma partida que interessa bastante para o Grêmio. Caso o Zequinha vença ou empate, o Juventude não alcança mais a zona de classificação. E com isso, automaticamente, o Tricolor estará classificado para as quartas de final. Caso os Caxienses vençam, aí fica tudo para domingo, para definir quem fica aí com as últimas vagas. Era isso por hoje, Lilian. A gente volta então amanhã para falar da rodada do final de semana e principalmente do Clássico Granal. Está certo. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau, Cris. O TV Repórter começa daqui a pouco a temporada 2018. O programa de hoje é sobre a seca na Zona Sul do Estado. Durante três dias, a repórter Lizelle Félix e o repórter cinematográfico Antônio Siocari percorreram cidades em situação de emergência. Se não melhorar, a gente vai ter que parar, né? Vamos ter que ver do outro jeito, senão não vai dar mais. Vamos ter que abandonar. Sempre teve a cilagem das vagas. E esse ano não vai ter. Não vai ter mesmo. Foi horrível. Não deu olhar só hoje de manhã. Não tenho vontade de sentir. Pedindo a Deus que mande mais chuva, porque é muito medo, né? Porque do jeito que a gente já perdeu, né? Esses bichos. Temos fé em Deus, né? Que Ele não tire tudo de nós, né? Esses e outros depoimentos de moradores da região sul e da campanha gaúcha, você acompanha conosco no TV Repórter de hoje. A seca e suas consequências. Marcando o Dia Internacional da Mulher, segue até amanhã, na Assembleia Legislativa, uma exposição de bonecas de pano que homenageia personalidades femininas. No saguão da Assembleia Legislativa, a história de várias heroínas. As 14 bonecas de pano representam personagens importantes, mulheres que mudaram as suas realidades. Entre as brasileiras, Dandara dos Palmares, a guerreira que lutou pela libertação dos escravos. Sônia Guajajara, líder do movimento indígena brasileiro. E Nísia Floresta, que escrevia Em Defesa das Mulheres, dos Índios e dos Escravos, em 1880. Artistas como Frida Kahlo e a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz, a paquistanesa Malala, são lembradas na exposição. As homenageadas foram escolhidas por um conselho, formado por lideranças comunitárias, advogadas e professoras. As bonecas são feitas pela arquiteta e artesã Olga Franco. Ela oferece oficinas para mulheres que querem aprender a técnica e, assim, confeccionar as personagens para vender. A intenção do gabinete da deputada Estela Farias, que organiza a mostra, é levar a exposição para outras cidades. Entidades de promoção dos direitos da mulher de Pinhal, Pelotas e Alvorada já fizeram contato para expor as bonecas. O Panorama volta amanhã às sete horas. Uma boa noite e até lá. Neste mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão.